Olá, seja bem-vindo ao canal GearLiveTech, eu sou o Rafael e se os seus arquivos estiverem abrindo errado aí no seu Windows, ou seja, você tem por exemplo um arquivo PDF que está abrindo no bloco de notas, um arquivo RAR que está abrindo com um leitor de PDFs ou outro tipo de arquivo qualquer como por exemplo o CorelDRAW, o Photoshop, etc. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a solucionar esse problema de formas bem simples e rápidas. Bom, pelo menos a primeira forma é simples, a segunda já é um pouquinho mais chatinha. Vamos iniciar aqui então, primeiro demonstrando o problema. Aqui eu tenho o arquivo PDF que está identificado pelo Windows que é para abrir com o bloco de notas. Se a gente tenta abrir, ele abre o PDF no bloco de notas e no caso não abre né, ele gera erro e vem um PDF aí todo estranho pelo bloco de notas. A mesma coisa aqui o arquivo RAR, ele identifica que é um arquivo RAR, um arquivo zip no caso né, e tenta abrir com o programa do PDF. Como não são programas compatíveis, ele não consegue abrir isso. Então você deve trocar aí nas configurações do Windows o tipo de programa que vai abrir esses tipos de arquivos. Voltando aqui para minha área de trabalho, para você configurar o programa que vai abrir esses arquivos é bem simples. Aqui eu vou utilizar primeiro de exemplo o arquivo PDF, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, e vou vir aqui nessa opção abrir com, e aí aqui eu já poderia utilizar o Acrobe Reader para abrir esse programa ou outro qualquer que abra arquivos em PDF, como o Word, o Google Chrome, o Foxit entre outros. Mas o correto é você configurar o Windows para que ele faça isso com todos os programas. E para você configurar de forma fixa aí no Windows, você vai utilizar esta opção aqui, escolher outro aplicativo. Aqui então você vai selecionar o aplicativo correspondente ao tipo de arquivo que você está abrindo. Então aqui no meu caso é um arquivo PDF, e eu vou selecionar um programa que abre arquivos PDF. Poderia ser o Microsoft Edge, pode ser o Acrobat Reader, entre outros programas aí que você tem que ler o PDF. Você vai selecionar o programa que você mais gosta, ou que você prefere, e vai selecionar esta opção aqui também. Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos em PDF, em .pdf, e dar um ok. Você vai ver aqui que o PDF vai abrir normalmente e o ícone aqui do arquivo que tem a extensão PDF final vai também trocar o ícone. Agora o próximo arquivo aqui seria o Winrar, ou o arquivo zip no caso. Você faria o mesmo procedimento, você viria aqui com o botão direito do mouse em cima do arquivo, viria aqui em abrir com, e aqui selecionaria a opção escolher outro aplicativo. Vamos supor que o Winrar não esteja aqui nessa lista, você vai fazer o seguinte se o aplicativo não estiver nessa lista aqui então, você vai clicar aqui em mais aplicativos, vai descer a tela, até chegar nessa opção aqui, procurar outro aplicativo nesse PC. O Windows vai abrir essa tela, onde ele já vai te jogar para a pasta de arquivos de programas aqui onde todos os seus programas estão instalados. Você pode pesquisar o programa em questão, aqui no caso como a minha extensão deste arquivo é o Winrar, eu vou selecionar aqui a pasta do Winrar e vou procurar o executável do Winrar e no caso é este aqui, Winrar.exe. Se o seu programa for outro programa, como por exemplo o CorelDRAW ou Photoshop, você vai procurar pela pasta correspondente à instalação daquele programa, ok? Selecionando o executável aqui então, você vai clicar sobre ele e vai clicar aqui em abrir. E aí como você pode verificar, o Winrar já vai abrir aqui normalmente e aqui na sua área de trabalho ou na sua pasta de documentos, você vai ver que todos os documentos em Winrar vai trocar novamente para o ícone deles. Eu vou ficando por aqui agora, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você, se sim, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica e novidade que estou trazendo aí sobre tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Aqui ficou alguns outros vídeos com dicas bem úteis para você aprender mais, muito obrigado e até o próximo vídeo!